Bem-vindos ao Fôlego por Perto, a terceira temporada do Fôlego, um espaço de inspiração e inspiração para a liderança com muitas experiências e histórias de quem está no flow, vivendo o espírito da época. Eu sou a Tânia Savagé e aqui a gente vai misturar comportamento, causa, inovação, propósito, arte e cultura. E nessa temporada falar sobre as janelas que a gente abre para cuidar do nosso fôlego. As grandes janelas, as pequenas janelas, as de perto, as de longe e sempre com uma boa conversa. Eu sou Felipe Urbano e a nossa convidada de hoje é a Renata Belbov, diretora de Gente, Gestão e Sustentabilidade na CIA Hering. A Renata é formada em Psicologia há mais de 20 anos de experiência em RH, com todos os subsistemas de RH com viés de diversidade, transformação digital e ESD. A Renata estudou na GV, passou pela FIA e atua no mundo do RH nesse tempo todo, com agendas de transformação em várias empresas. O Renata, bem-vindo ao Fôlego. É um prazer estar aqui com você, é um privilégio. Espero que você curta a nossa conversa, assim como a gente estava animada para conversar com você. Bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês dois, aqui. Dá até um trimelique no estômago, um time de peso aqui para trocar experiências. Mas eu acho que esse trimelique no estômago, comparar junto com esse fôlego e as janelas que a Tânia traz, é um acalento para a alma também, para a gente sair um pouco das rotinas técnicas e imersivas do dia a dia e a gente poder cuidar da gente, né? Da mente, do corpo, enfim, da alma e de tudo mais. Então, é um super prazer falar de coisas holísticas aqui, me anima muito. Obrigada. É, muito legal, Rê. Obrigado a você. Eu queria abrir com uma reflexão e uma pergunta, Rê. A causa da gente ter trazido gente de RH para conversar no fôlego agora é um pouco essa condição muito motivada que aconteceu nos últimos dois anos e esse papel de protagonista, vou usar essa expressão, que o RH assumiu diante desse movimento que a gente viveu de pandemia, enfim. E a gente ficou muito curioso para saber, mais do que o que RH viveu, o que executivos de RH e gente que estava tomando decisão viveu de sentar em algum momento até na cadeira de CEO para direcionar o negócio, né? E aí, eu estava pensando hoje à tarde, curiosamente estava num grupo de líderes e eu comecei a pensar sobre essa função do protagonismo como um espaço de centro que a gente tem, né? Na hora que a gente está no nosso estado ótimo, que a gente está funcionando direitinho. Quando a gente não funciona direito, a gente cai na vítima, a gente entra em neurose, a gente fica complacente, a gente acha que o inferno são os outros e quando a gente passa do ponto, a gente acha que é herói, a gente comete psicose, a gente entra em burnout e a gente acha que a gente é a solução de tudo. A minha reflexão que eu fiz é muito de como é que a gente faz para andar no centro, então eu queria entrar nessa conversa com você sobre como é que você acha que você se manteve no centro, no meio dessa loucura toda que a gente viveu, nesse espaço de responsabilidade que você teve. Então eu queria escutar um pouco onde teve seu centro nesse tempo todo, que foi o fôlego que estava por perto de você. Então, Felipe, eu vou te contar que meu desafio começou no dia 16 de março de 2020, que por acaso foi exatamente o mesmo dia que começou o lockdown em São Paulo, era uma segunda-feira, algumas empresas estavam já mandando os funcionários para casa e que por acaso era o meu primeiro dia de empresa. Eu fui fisicamente para a empresa, conheci meu chefe, alguns pares, conheci parte do meu time já virtualmente e a minha recomendação ali é, Renata, pega a bolsa, volta para casa, porque a gente já tem um comitê agora de crise agora à tarde, a gente precisa da sua ajuda. E foi assim que a minha pandemia começou. O nível de ansiedade é altíssimo, eu cheguei em casa, as crianças não tinham ido para a escola aquele dia, o marido já fazia home office, então estava mais fácil. Toda a minha rede de sustentação, apoio, suporte, que basicamente partia dos meus pais, isolados, grupo de risco altíssimo, isolados, e eu me vi ali, literalmente numa ilha. E aí, por sorte, com muita negociação, tinha já uma pessoa que ajudava em casa com as crianças e a gente, depois de vários acordos, de ir buscá-la todos os dias, levá-la novamente todos os dias na casa dela, com todos os cuidados, seguranças, que aos finais de segurança, aos finais de semana a gente não ia sair e nem ela ia sair, a gente combinou que ela continuaria sendo um ponto de sustentação, apoio e suporte para mim. Então, eu diria que isso ajudou muito e talvez eu tenha tido muita sorte nesse período, porque eu sabia que, no mínimo, as crianças estariam bem. Pode ser que elas estariam alimentadas, com o sono em dia e já me deixariam tranquilas para conseguir fazer o meu trabalho. Mas não dá para você, convivendo numa casa com crianças, isolar os mundos. Então, teve um dia que eu estava numa reunião e o meu filho mais novo resolveu tirar roupa, porque aquele dia que estava brincando de ser índio. E, no meio do call, um call de integração, ele apareceu pulando atrás. Não sei nem o que eu fiz, eu só potei, assim, a minha mão para censurar. Com toda a desculpa do mundo, eu falei, censura, desculpa, filhinho, você pode dar licença, apoio no mudo, chama a moça que dá suporte, vem aqui, o menino está pelado, fica vermelha, pede desculpa, sai o foco da reunião, aí você já não sabe mais o que está fazendo, pensa que tinha ali, sei lá, ou nesse caso foi o Pedrinho, meu filho caçula, ele tinha dois anos na época, tinha acabado de fazer dois aninhos em 2020. Aí chama a Nadir, essa pessoa de super suporte aqui em casa, famosa Didi, Didi vem aqui, Pedrinho está dando um show aqui, me desconcentrei, e aí, meses de empresa, meses. Como é que você retoma a pauta? Como é que você fala para a pessoa? Desculpa, onde é que a gente parou mesmo? Então, esse foi um, assim, acho que, muita ansiedade, né? E, no final, você acaba não vendo, mas eu fui colocando agendas e mais agendas naquela vontade de, ansiedade de vai dar certo, tenho que fazer tudo dentro dos meus primeiros meses, porque é a imagem que eu passo nos primeiros 90 dias, e um monte de teoria que a gente acha e acaba aprendendo, né? E lendo por aí também, que tem que ser daquele jeito e que não foi nada desse jeito. E, no final, evoluindo, não era o Pedrinho pelado atrás dos halls, mas, às vezes, era o Dante na cama do meu lado, montando robôs de Lego, montando ímãs, e tudo bem, assim, eu passava tarde, hora numa reunião, hora montando uma peça, hora numa outra reunião, hora fazendo qualquer outra engenharia ali, junto com ele, um foguete, um castelo. E acho que essa foi, de alguma forma, uma fuga também, porque entre uma reunião e outra tinha alguma coisa ali que eu desopilava, que me chamava atenção para um outro foco. Então, acho que, indo, né, dessa reflexão que você traz, Perdi, a gente não pode ser nem o herói, mas também não pode ser a vítima da situação, é como que você fica no eixo, achar o eixo ali, claramente, para mim, era eu não ia dar conta de tudo, ajustei essa rede de suporte, teve as situações como essa do Pedro, mas tinha também o flow que era importante. Então, as reuniões iam até oito, nove da noite, mas, ao mesmo tempo, eu estava com as crianças em casa brincando, inventando brincadeiras para mantê-los também ali, animados, né? Imagina, criança em casa, o dia inteiro, tinha que ter alguma coisa para fazer. Então, entre também uma reunião e outra, era fita adesiva, eu passava na parede, vamos agora fazer um labirinto de fitas. Aí ficava eu passando no labirinto com as crianças também, para gastar energia deles. Vamos fazer corrida de bicho. Aí jogava todos os bichos de uma caixa no final do corredor e ficava correndo no corredor para fazer corrida de bicho. E foi assim que a gente também se manteve, de alguma forma, saudável, né? Porque tinha que fazer exercício físico, não dava para frequentar a academia. De novo, todo mundo em casa sem ter o que fazer. Então, foi, acho que, um pouco nessa linha. Nossa, eu já amei, porque eu estava muito pensando como que, em muitos momentos, a gente precisava afastar o papel de gestor do papel de mãe ou pai. Era como se você tivesse, como se fossem coisas diferentes, né? Mas tem reflexões, até te ouvindo agora, que pensando em dois filhos, em personalização ou massificação, em conveniência ou cuidado com cada um, em maturidade de um que é diferente de outro, em habilidade de um com habilidade de outro. Durante a pandemia, esses universos não só se aproximaram, eles colidiram. E eu fico pensando, como é que é para você pegar insights de um para o outro, né? Então, entender que numa organização também tem pessoas com maturidade diferentes. Também tem momentos que você precisa de massificar por conta de conveniência e tem momentos que você pode cuidar de uma forma mais personalizada. Você faz essas pontes entre esses universos? O tempo todo, vou dar dois exemplos e dois momentos temporais distintos. O Dante, que hoje tem seis anos, ele parece que é uma criança além do tempo. Ele já é muito seguro de si, sabe o que quer fazer da vida dele. Agora ele oscila um pouco se ele quer ser um cientista da NASA ou se ele quer ser algum outro mecânico também que mexe, engenheiro, mecânico que mexe em aeronaves, mas aeronaves foguete, é muito específico. Já o Pedrinho, que na época tinha dois e agora tem quatro anos, ele esses dias a gente corre, ele gosta muito de dinossauro, crianças de quatro anos, ama dinossauro. Esses dias a gente conversando, não, porque quando o Dante crescer, ele sabe o que ele quer ser. Pedrinho e você? Quando você crescer? Eu perguntei para ele, você vai ser um paleontólogo? O Pedrinho me responde e fala, não mãe, eu vou ser eu mesmo. Você fala, claro, um é muito bem resolvido e o outro que você achava que não era nada bem resolvido, você descobre que ele também é bem resolvido, do jeito dele. E isso dá para fazer uma transposição muito clara para os times, aqueles que tomam as decisões pensando no bem comum, mas aqueles que tomam as decisões pensando neles mesmos. E está tudo bem, como um bom aquariano, inclusive, está tudo certo, o mundo está por aí para me servir e ok, que ótimo que é assim. Bom, e aí a gente vai evoluindo a experiência das crianças. Eles agora, principalmente o Dante, entende já de dinheiro e começa a pedir coisas, a pedir coisas, a pedir coisas. E eu resolvi que eu vou gamificar a vida deles. E esses dias eu levei essa experiência para o trabalho também. Eu vou gamificar a vida de vocês. Então, fez o que eu pedi e ganhou ponto, gente. E está tudo tranquilo. E esses pontos vão se acumulando e a gente vai conversar sobre esses pontos depois. Mas o Dante é isso. O Dante, ele vê alguma coisa na televisão. Mãe, eu quero. Não tem problema. Você arruma sua cama que você ganha dois pontos. Você não briga com seu irmão, você não perde ponto. Mas se brigar com o irmão, você perde ponto. E eles vão acumulando. E quando eles chegam em 50 pontos, eu destravo o gatilho para eles decidirem um presentinho XPTO que pode ser banal. Pode ser aquele carrinho que fica na gôndola da padaria quando está pagando ali no caixa. Mas que para eles já é suficiente para eles se sentirem um bom filho. E eles tiveram que trabalhar por aquilo. Foi suado. E eu vou gamificando. E isso já faz mais ou menos uns seis meses que eu brinco com eles dessa forma. Primeiro, porque eu acho super importante. E aí, como mãe, que eles entendam a dificuldade de ter as coisas e de manter as coisas. Que nada cai do céu, enfim. E que tudo tem um valor nessa vida. E que também não pode ser um consumo desenfreado. Então, aqui como mãe, para eles entenderem o valor disso, o Pedro com quatro anos vai na mesma. Então, agora eles viram o presente de Páscoa. Eles não querem ovo. Eles querem brinquedo. Não tem problema. O acordo é não tem ovo. Passaram na gôndola domingo, viram ovo. Não, comentaram que não tem ovo. E vamos pontuar quando vocês chegarem nos 50 pontos. Se chegar tudo bem na Páscoa com 50 pontos, vocês ganham brinquedo. E no dia a dia, tentando transferir isso para o trabalho, óbvio que eu falei brincando que eu gamifico a vida das pessoas. Mas, no final, acaba sendo isso mesmo. Porque tem ali metas. Tem entregas para serem feitas. Tem entregas melhores e entregas piores. E, no final, a vida toda é um pouco essa gamificação. Você faz isso por meritocracia no final do dia. Então, fazendo essa tradução, quando você faz uma avaliação de desempenho, ciclo de performance, nada mais é do que uma gamificação. Essa é que eu estou fazendo com o filho, claro, com outras proporções. Envolve muito mais responsabilidade. Você está falando de vidas de outras pessoas e famílias de outras pessoas envolvidas. E até de uma maturidade de adulto, que é diferente de uma maturidade infantil também. Então, assim, com muito cuidado, você acaba barrando, esbarrando nisso também. Mas acho que é essa ponte. O que a gente tem no dia a dia, como estimular crianças nesses momentos diferentes de vida, é o que a gente tem também dentro do escritório. Pessoas completamente, em momentos diferentes, o que tem que ser muito perspicaz também para entender essa diferença, porque nem todo mundo tem as mesmas necessidades. Nem todo mundo tem as mesmas exigências. Nem todo mundo quer ser o paleontólogo, ou eu mesma, ou o cientista da NASA. E acho que saber lidar com isso, hoje em dia, principalmente no mundo pós-pandemia, onde, principalmente, o RH está muito mais protagonista da história. Eu já não ouço mais falar de RH abraçar, e acho que, para mim, a pandemia foi um grande divisor de águas do papel e da relevância da área de recursos humanos dentro das empresas. Hoje se fala de forma muito mais estratégica, se fala de saúde mental, saúde emocional, da importância de ter as pessoas certas nos lugares certos, da performance. E, claro, a evolução e a maturidade emocional e a maturidade até de conhecimentos técnicos está muito relacionada a isso que a gente estava falando. O Renato estava aqui pensando que não dá para uma mãe exigir que uma criança ande muito em linha reta colocando o nome dela de Pedrinho, desde Monteiro Lobato. Vamos combinar, né? Pedrinho já implica essas coisas mesmo, né? É maravilhoso. Mas eu sabia, desde cedo, quando eu falei que era que seja Pedro. Pessoal, mas o que é que é Pedro? É o segundo filho. Pedro. Eu falei, não, tudo bem, eu já sei que se o segundo tivesse nascido o primeiro, talvez eu não teria tido a ideia de ter o segundo. Começa por aí, porque o segundo já é... É maravilhoso, cara. Ele já é diferenciado. Aí eu falei, mas tem certeza que é Pedro? Eu falei, eu gosto tanto. E no final tem uma analogia entre Dante e Pedro, porque Dante é duradouro, o Pedro vende pedra, e aí eu com as minhas analogias, não tem que ser, porque quem vai combinar com Dante? Então, aí foi Pedro. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. O Pedrinho já foi paranuais, tem para dar ponto na cabeça algumas vezes, e está tudo bem. Isso aí é a vida. Muito bom, muito bom. Ô Rê, eu estava te escutando aqui sobre esse processo de transmitir valores, porque, de algum jeito, os princípios que cabem na ideia do mérito transmitem uma série de valores ali por trás. Disciplina, às vezes, vem acompanhado, valor do trabalho vem acompanhado disso, tem um pool de valores que a ideia de meritocracia traz. Eu estava pensando um pouco sobre essa condição de, de algum jeito, esse papel de RH, ele te coloca, muitas vezes, como um guardião dos valores. Não que seja em todo o tempo, mas você é responsável por ativar instrumentos que lembrem as pessoas disso. E aí eu fiquei com uma coisa baseada na jornada, curiosamente, eu, você e Tânia temos juntos, nessa, de, de, de caminhada. Como que é pra você, ou o que você pensou nesses últimos tempos sobre momentos em que a Renata tem que recuar pro valor organizacional aparecer? E como é que você tem lidado com esses espaços? Porque eu penso, sempre que é muito difícil a gente, primeiro, separar o que é o valor nosso, o que é do outro, o que é da organização, e como é que a gente vai se organizar nisso, né? Queria te escutar um pouco, tendo como a pessoa mais perto do valor organizacional, de colocar isso no subsistema de RH, como é que é pessoalmente pra você dialogar com isso, e que tipo de reflexão você tem feito? Olha, é uma boa reflexão, Fê. E assim, no final não dá pra fazer sozinho. O time tem que dar muito suporte também. O time tem que estar o tempo todo muito atento e ajudando, porque é quase você o tempo todo tá se olhando num espelho pra refletir aqueles valores e segurando, sustentando ali também pra que não saia algo errado ou que não é previsto, valores que não são previstos apareçam de forma muito forte e ecoante. E quando a gente fala em time, eu gosto muito de trabalhar no coletivo, e você sabe muito bem, assim, eu funciono quando a gente tem uma rede de sustentação e de suporte trabalhando e que um fica muito atento pra dar dicas pros outros de, ó, passou, ou não, tá ok. É, porque tem que ter, no meu ponto de vista, né, como eu, Renata, funciono, se não for assim, é um nível de atenção muito, muito alta pra que as coisas realmente não saiam do trigo. Então, lá, por exemplo, a gente montou toda essa rede de apoio com diretoria e eu diria que acho que foi um dos melhores trabalhos de construção de alto time, de C-level, que a gente fez com todo o suporte que vocês trouxeram. Então, quando a gente constrói um nível de conexão, uma rede de proteção e uma teia onde os pares, principalmente, a diretoria, tem o conforto de falar pra você, mesmo que seja, ó, sem crachá agora, mas que eles têm o conforto de tirar o crachá, mesmo sabendo que não é sem crachá, tá ali no ambiente corporativo, mas mesmo que eles tenham esse conforto de com crachá ou sem crachá, te dar dicas e orientações e ficar, como sempre, um wake-up call, isso me ajuda muito. E assim com o time também. E, claro, nem sempre a gente tem que colocar as nossas vontades prevalecendo, né, muitas vezes tem que recuar. E quando recua, no final eu fico bem, porque, pra mim, um mindset de recursos humanos é a empresa tem que estar bem, a empresa tem que estar performando, a empresa tem que estar alinhada aos valores. E acho que retrato disso, quando a gente olha pra Ering, é que foi um ano muito abundante em termos de mudança de cultura e trabalhar muito bem os valores, quando a gente vê qual era a meta no final do dia, era fazer o resultado chegar. E a gente vê que a gente teve o maior tri da história em termos de resultado, e que os resultados estão agora voltando pra 2022 também, estão voltando a se reproduzir. E o pessoal tá com uma expectativa altíssima. Então, é a sensação de botar a cabeça no final do dia, no travesseiro e falar, bom, talvez eu não esteja acertando 100%, mas que o caminho pra onde a gente tá indo tá muito bem desenhado, e com os guardrails ali também muito bem desenhados, é uma boa pista pra se caminhar, tá fazendo muito sentido e tô trazendo resultado. Então, acho que no final do dia é menos o quanto eu tenho que ficar nesse estado de atenção e colocar os valores da empresa à frente dos meus, é menos isso, mas o quanto tem a sensação de que o caminho é esse, tá trazendo resultado, e tem uma rede de conexão que concorda e que se suporta pra que isso aconteça. Acho que é por aí. Eu tava, antes da gente começar nosso papo, com uma biomimeticista, né, que já esteve aqui conversando com a gente, né. E essa tria de, né, gente, gestão e sustentabilidade, ela é nova, né. E eu falo, nossa, e coloco as coisas mais desafiadoras e mais importantes nesse lugar. E a gente tava, então, conversando que gente fala muito sobre resultado. E quando você olha pra natureza, assim, qual será o resultado de uma revoada de pássaro ou de um formigueiro, né, que são grupos, né, são grupos de gente. É, né, gente, né, outra espécie. Sim, de seres. Outros seres, outros seres. Mas, enfim, é... Aí eu fiquei pensando, né, como é cuidar de gente, gestão e sustentabilidade? Você passou por segmentos diferentes. Então, sei lá, gente, gestão e sustentabilidade no tecnologia ou na educação. E agora, eu queria muito que você contasse uma história que é o caminho de uma camiseta branca, né. Pensando em sustentabilidade, né, como é que é essa trajetória pensando em gente, pensando em gestão, né, pensando em sustentabilidade, mas, assim, como é que a cultura influencia isso, né? Porque, sei lá, a Patagônia, por exemplo, também precisa fazer camiseta andar pelo mundo inteiro, né? E como que é, né, cuidar de gente, gestão e sustentabilidade num mundo que você está vivendo hoje que coloca tantas coisas no mundo, né? Eu diria que a gente teve essas conversas até muito boas recentemente. Evoluindo a cultura, que foi todo um trabalho que a gente começou em 2021 e segue agora fazendo em 2022, a gente se sentiu muito pronto para discutir agora o que há. E foi muito legal, porque não dava para fazer, colocar carroça antes dos bois. Ficou muito claro que a gente tinha que amadurecer em algumas frentes para conseguir implementar outras e agora essa outra fase, né, a próxima etapa são os indicadores. E quando a gente começa a discutir sobre os indicadores, enfim, numa empresa, têxtil, moda, varejo, o que a gente quer, literalmente, é que a gente tenha num determinado horizonte todo brasileiro usando uma camiseta básica branca. É exatamente isso que a gente quer. Mas, ao mesmo tempo, a gente também se vê numa discussão de como que a gente quer que seja de forma sustentável, porque falam que é a indústria, a terceira indústria mais poluente e, no final das contas, a gente começa a ver por aí uma série de manifestações mostrando o deserto da Tacama, como é que está ficando a respeito do fast fashion, o resultado do fast fashion. Então, como é que a gente consegue equilibrar essa tríade nesse espaço? Então, quando a gente pensa em gente, tem todo um processo que... Assim, a gente estava falando de sobrevivência, né? Você falou dos pássaros e como é que os pássaros se organizam, como é que as formigas se organizam. Tudo tem relacionado a uma questão de sobrevivência. E a gente, como é que a gente se organiza nessa cadeia? Também passa pela sobrevivência. Passa pela sobrevivência de milhares de pequenos empresários, pequenos empreendedores, vamos chamar de empreendedores, que sustentam a cadeia, que são empreendedores que, bom, desde a cultura do algodão, da coleta do algodão, até chegar ao algodão do nosso dia a dia. E qual algodão? Não é qualquer algodão, é um algodão que a gente precisa que seja certificado, porque hoje em dia já não dá mais para ser qualquer um. se fala muito do ouro dos Yanomamis, do couro do Pantanal, enfim, hoje em dia já não é, mas não temos mais tempo para questionar sobre o algodão. O algodão tem que ser certificado também. E aí chega nas nossas unidades. Então, como somos verticalizados, a gente tem todo o processo de produção. Como é que, a partir do processo de produção, quem coloca o fio nas máquinas para começar a tecer a malha branca que vai dar vida à camiseta até o final da cadeia, a gente passa por operador de máquina, a gente passa por costureira, a gente passa por operadores de CD, a gente passa por motoristas de caminhão, a gente passa por lojistas, mas a gente também passa por diversas outras empresas que costuram para a gente. E como que a gente garante que realmente eles têm condições justas de trabalho e de sobrevivência e que a gente não está fazendo nada que seja incoerente e que a gente consiga fazer com que a empresa seja sustentável ao longo tempo, mas não de sustentabilidade de meio ambiente. Sustentável porque todas essas famílias dependem da sustentabilidade do longo prazo da empresa. Quanto mais longo prazo eu viver, mais famílias vão depender de mim. Então, tem toda uma reflexão em relação, sim, a meio ambiente, em relação, sim, ao que volta para o meio ambiente, ao que a gente tem aqui. E, de novo, como a gente está falando de básicos, a nossa pirâmide é bem invertida, a gente tem muitos produtos que são perenes, eu não estou falando de fast fashion, de coleção, tem um pouco disso na pirâmide, mas versus outras empresas, outros mercados, enfim, a gente tem esse grande diferencial e a gente consegue colocar muito atributo nesses produtos que são perenes, como uma negativação do carbono. Então, eu não sou neutralizado, eu negativo esse carbono. E mais, eu não sou negativo de qualquer jeito, eu negativo com blockchain. Então, eu consigo ainda colocar tecnologia aplicada a isso, rastreadibilidade de cadeia para garantir que o projeto que está sendo executado na Amazônia é um projeto idôneo e que eu vou conseguir rastrear depois os resultados disso no médio prazo. Então, eu diria que é uma grande preocupação de sustentação de pessoas, de sobrevivência, de novo, volta a sustento. Quando você fala de sobrevivência, eu penso muito na sobrevivência, não na sobrevivência da palavra pura, mas condições dignas de vivência daquela família, condições dignas de vida, que ela consiga consumir o que é importante para ela dentro do ecossistema que ela vive, dentro do ambiente em que ela vive e que ela almeja também. E a gente tem, é muito interessante quando a gente olha para a cadeia e vê as pessoas se movimentando junto com a empresa, conforme a empresa cresce, a cadeia cresce junto. A gente vê, literalmente, empreendedores que começaram muito pequenos com cinco máquinas de costura e hoje eles já têm 32 máquinas de costura, dois turnos funcionando. Eles fazem as nossas camisas, os nossos moletons mais complexos, com cheio de costuras, rebarbas e abas, enfim. Então, é super gratificante quando a gente vê a evolução desse trabalho. E aí, tentando fazer essa conexão com gente, gestão e sustentabilidade, você precisa ter esses indicadores bem claros e o foco para onde a empresa vai muito divulgado, não só para funcionários, mas para toda a cadeia, porque todo mundo vai dar as contas para produzir pelo mesmo propósito e pensar em cada um desses elos que compõem também e que sustentam. É isso. Que lindo. Eu pensei na revoada de pessoas crescendo, começando com cinco e indo para 32. É uma revoada, né? É uma revoada. É uma revoada e é super bonita. Você vai para São Luís de Montes Belos, é uma cidade de mais ou menos 30 mil habitantes no interior de Goiás e a gente tem uma operação de 800 funcionários lá. É uma das maiores fábricas que a gente tem. 800 são funcionários, mas quando você pensa no entorno, são mais de 100 empresas dessas que a gente chama de facções e cada facção tem entre 10 e 20 costureiros. Então, é assim, é um subsistema que você carrega ali, você começa a pensar, né? Um esquema de pirâmide de um puxa dois que puxa quatro. Quando você vai ver, tem 100 mil pessoas penduradas ali junto, uma cidade inteira pendurada junto e a responsabilidade disso tudo é enorme, né? Porque quando você começa a pensar nas suas ações e nas decisões que você toma e no impacto que isso pode trazer para a família dessa pessoa no final do dia, para a segurança psicológica das pessoas, dá um senso de responsabilidade e um frio na barriga muito grande, né? Muito bom, muito bom. Ô Rê, falando da teia, que é tecida, eu lembrei de uma coisa enquanto a Tânia falava dessa, demarcava essa teia da complexidade, né? É impossível eu escutar a palavra teia e não associar a complexidade. até porque o Mohan fala, né? Complexo é aquilo que é tecido junto. E tem uma coisa interessante de como lidar com complexidade que é uma competência que eu aprendi com o Zé Renato, ele vai gravar com a gente aqui em algum momento e o Zé me ensinou, acho que já faz uns anos já que ele me ensinou isso de uma competência chamada capacidade de lidar com ambiguidades. Meu, gente que consegue sustentar por bastante tempo coisas que podem ser certas e erradas a depender da perspectiva. Te escutando... Conhecemos alguém em comum que lida muito bem com ambiguidades, né? Muito bem, muito bem, muito bem e adoro ele, aliás. Mas você sabe que é interessante? Quando eu aprendi essa competência, eu vejo ela muito presente em você. Toda vez que a gente conversa, enfim, você tem essa abstração e velocidade intelectual. tem uma coisa que eu queria te escutar até nessa jornada, como é que você tem se abastecido? Eu acho que tem um... Você deu alguns exemplos na pandemia com o Super Pedrinho, com o Dante, né? Tem um caminho aí e queria saber mais o que tem mobilizado sua curiosidade na direção de dar conta dessa complexidade toda, de estar numa empresa complexa brasileira, é uma empresa complexa de um grande ecossistema e exercer nesse papel de ser RH. Então, como é que você tem se abastecido? O que você tem investigado? O que tem aguçado sua curiosidade? Hoje em dia, NFTs. Embora disseram no South by Southwest que isso é febre do momento, mas ainda assim, me parece que tem muita gente apostando nisso e apostando valores altos. Mas acho que aqui foi só uma resposta curta e rápida, tentando fazer dela mais longa. Eu diria que tem algumas formas de me abastecer hoje. Primeiro, que é um abastecimento físico. Eu sempre procuro, apesar de toda agenda complexa, separar momentos na agenda e travar. Eu aprendi uma coisa, principalmente pós-pandemia. Tem que travar a agenda. Travou a agenda, esportes. E hoje isso é uma forma de desopilar e de sair um pouco do dia a dia, vai para outra instância, depois volta e lida com os problemas. Acho que isso, em alguns momentos, acaba dando uma clareza. Você fala, estava tão imersa no dia a dia, no problema, que quando você dá um para, desopila, faz alguma coisa e volta, você volta com outro viés. Então, hoje, eu diria que parte da agenda está bloqueada para esportes. parte da agenda, ainda é como as crianças são pequenas, são para programas infantis. Então, fazendinha de final de semana, cinema de final de semana, teatrinho infantil, mas que ainda assim tem uma grande experiência e uma grande vivência nisso, porque você acaba fazendo conexões com o seu dia a dia também. Então, inclusive, poxa, de um teatro, como que eu consigo fazer um evento trazendo teatro também? Então, você começa a fazer algumas conexões que você consegue trazer isso para o dia a dia. Ou na fazendinha, não precisa levar fazendinha, mas como levar pessoas para time outdoor para fazer mais atividades outdoor agora que a gente consegue sair e retomar cada vez mais eventos de team building. Então, eu diria que, assim, eu gosto muito de conhecer lugares novos e vou sempre dando salvar lá no Instagram. Eu adoro curtir aquelas páginas dicas de sampa, dicas de criança, dicas de não sei o que lá. Eu sou ali, bom, é que eu também sou uma pessoa organizada, então eu gosto de acumular. Quase uma acumuladora, mas juro que é só uma acumuladora digital. Então, eu vou acumulando dicas ali também. Então, sempre que eu preciso, é ali que eu me abasteço para eventos familiares, sociais e vou buscar sempre ali, então, lugares diferentes para conhecer, coisas diferentes para fazer, tentar não repetir, fazer coisas diferentes. Aí, quando eu vou para a parte intelectual, hoje em dia, assim, só para, vamos combinar que não é um tempo uau, é um tempo que muitas vezes eu tenho que dividir ainda também com filhos. então, eu diria que estou lendo menos livros do que deveria, mas tenho ouvido muito podcast e tenho, então, trânsito, a boa, vou fazer a propaganda, fôlego, vai me ajudar muito nos próximos episódios, é um que com certeza eu vou colocar na playlist do carro, pensa que trânsito, eu viajo e cruzo a cidade todos os dias também. então, podcast é uma forma que eu tenho me abastecido muito e tem alguns interessantes por aí, desde história da humanidade, porque no final tudo é cíclico, tudo se repete e tem um que eu gosto muito que são as histórias das grandes empresas, então, Coca contra Pepsi, Nike versus Adidas, tudo não é senão uma questão de vamos crescer margem, vamos crescer EBITDA, derrotar o concorrente, ganhar market share, ganhar espaço no mercado, ganhar mais gôndolas, então, como a história é cíclica, acho que dá pra aprender bastante e você fica, e eu fico muito impressionada, como 1960, 1970, já se falavam de conceitos muito parecidos com os conceitos que tem hoje, então, ouço bastante esse. Tenho ouvido muito de RH também, mas tenho buscado, e aí volto de novo, pra metaverso, digital, pra onde que as pessoas estão indo, porque se eu já gamifico meus filhos em casa, daqui a pouco eu tô achando que eu vou ter que gamificar de outras formas também, acho que é uma opção, eu posso dar bitcoins pra eles no futuro, eu não preciso ficar dando moedinha, inclusive a fada do dente cai, hoje eu tenho que caçar notinhas de dois reais aqui em casa pra dar pra fada do dente, de repente uma carteira em bitcoin facilitaria a minha vida, mas brincadeiras à parte, tô muito aí, e séries? Acho que tem umas séries muito boas, lançadas recentemente, filmes, agora a seleção do Oscar tá interessante, muita biografia também, então, tô indo nessa linha. Momento Abre a Janela, ô Rê, em vários momentos, você tocou no lúdico, é muito interessante, acho que eu já citei 200 vezes no fôlego livro de 1997, Daniel Pink, que era o Cérebro do Futuro, e um dos censos dele era o lúdico, foi muito divertido, e cabe bem esse adjetivo de escutar falando do lúdico, queria fazer uma pergunta pra abrir a janela da liderança, pra esse fôlego entrar, o que há no lúdico que a liderança ainda não entendeu, que deveria começar a entender? A diversão, a fazer as coisas de forma leve, porque tudo não passa de uma competição, mas no final não tem só um ganhador, tem todo mundo se entender que ali, se todo mundo jogar junto, ganha, eu diria que no lúdico, pelo menos aqui em casa, todos esses momentos que a gente vai pro lúdico, é muito isso, vamos juntos, mesmo que tenha concorrente ali, mas todos se ajudam, então acho que, eu diria que a gente precisa ajudar a liderança ainda a entender que independente de ser no lúdico ou não, independente de você ser a controladoria, ou recursos humanos, ou comercial, ou finanças, ou área de compras, ou seja, o que for, é que no final só ganha um, ganha a empresa, ganha o cliente, ganha o mercado em que você está envolvido, ganha o consumidor no final, desde que tenha esse trabalho em equipe. Corrê, agora é o meu momento, Marília e Gabriela, tá? É assim, o sonho do podcast, que é uma coisa que chama ping-pong, que são aquelas respostas rapidinhas, tá? Então, agora sim, valendo, uma crença. fé, uma crença, puta, difícil essa, mas é uma energia, quando eu falo fé, é numa energia que existe por aqui organizando o mundo, fazendo com que a gravidade exista na Terra, todos os planetas não caiam, pra mim é essa energia, isso é uma crença. Boa. Um sonho? Um sonho ainda é viajar todos os países do mundo, acho que ainda dá tempo. Um livro? Um livro, é um livro que, assim, não tem nada a ver com negócios, mas pra mim foi um livro que eu devorei muito, muito rápido, porque tem a ver com história antiga e, de novo, tem a ver com o que eu falei de cíclico, é Os Pilares da Terra. E eu sei que ela tinha que ser uma palavra só, mas é que eu sou apaixonada. Uma música? Música? Pode ser uma banda? Coldplay? Não dá pra escolher. Pode? Não dá pra escolher. Sim, tem algum... Por essa daí, pode. Então tá bom. Tem algumas músicas que não dá pra... Sim, não dá pra escolher. Uma brincadeira? Atualmente, pode parecer bem louca, mas é jogar frisbee com as crianças, porque eles melhoram a coordenação motora, eles amam, eu gosto também. E agora a gente comprou uma bola, que você aperta a bola, ela vira um frisbee, você joga, ela vira uma bola. Então os meninos se divertem, eu também, a gente dá as gargalhadas, porque eu vivo tomando susto com aquela bola. Mas independente do frisbee, o que a gente gosta muito, muito, muito aqui em casa são jogos. Os meninos estão começando a gostar de jogos de tabuleiro, e aí eu já comecei a acessar lá Galápagos, Concert Kids, eles estão jogando direitinho, então já dá para começar a evoluir, inclusive lá na Galápagos. Muito bom! Rê, obrigado do tamanho do mundo. Foi bom? Gostaram? Foi bom demais, quero te agradecer por esse espaço, por lembrar a gente da sabedoria do Pedrinho e do Dante, ficou marcado isso para mim desse episódio. Pedrinho, você quer ser palentólogo, não? Quero ser eu mesmo? Eu quero ser eu mesmo. a gente tem um espaço tão profundo de alimento para a alma, para a vida, etc, que mora nos filhos e nesse fôlego por perto que a gente explora há pouco. Então foi muito legal lembrar com você isso, e eu quero pedir para você onde é que as pessoas te encontram, se elas quiserem continuar essa conversa, falar sobre outros Pedrinhos ou Dante, enfim. No LinkedIn, Renata Delbovi, eu prometo que eu respondo todas as mensagens, não no mesmo dia, talvez na mesma semana, mas Renata Delbovi no LinkedIn é fácil me encontrar. Muito bom. Rê, obrigado. Eu que agradeço, foi super descontraído, foi muito legal relembrar das angústias da pandemia, porque não foi um momento fácil, mas de novo, a rede de apoio que eu consegui constituir, e com todas as novidades do momento, o mundo de como agir naquele momento, tudo muito novo, empresa nova, chefe novo, expectativas novas a seu respeito, e você com uma série de expectativas, no caso eu, com uma série de expectativas também de tudo que estava acontecendo, acho que foi muito bom reviver, e aqui para mim serviu também, não só para reviver, mas de entender como foi importante não só a minha rede de apoio, mas os meus filhos também para mim naquele momento, acho que eu teria literalmente tido talvez um outro desfecho se eu não tivesse eles em casa para descontrair o ambiente, para tornar mais leve, mais lúdico, como é que eu faço as coisas, e acho que foi muito bom relembrar isso aqui hoje, queria até agradecer por terem me ajudado a fazer essa boa recordação e essa conexão também com o dia a dia, e concordo, a gente tem que ter as nossas janelas, tem que ter os nossos momentos de escape, e a gente tem que fazer com que as coisas sejam mais leves também. Eu quero agradecer também, dizer que o Pedrinho é um filósofo, porque tem uma frase maravilhosa de um cineasta super famoso que ele fala que seja você mesmo porque todos os outros já existem. Então, em homenagem ao nosso filósofo, Pedrinho, para você que teve fôlego até aqui, muito obrigada. e aí e aí e aí e aí e aí